Olá pessoal, professor Nasson. Olha aqui uma questão interessante, usando os porquês. Cinco tipos de porquês, cada um com utilização diferente. Primeiro, por que você veio? Esse porquê, olha aqui, ele é um pronome interrogativo. Ele aceita junto o motivo, por que motivo. Olha o outro aqui, por que precisa estudar. Está vendo? É uma conunção explicativa. Ela é junto e sem acento. Olha o terceiro, os lugares por que passamos? Veja só que ele não aceita motivo. E é um pronome, olha aqui, relativo. Por que pode ser substituído por? Pelos quais. Não entendi os porquês dessa ideia. Ele agora é um substantivo. Pode ser substituído por motivos. Os motivos dessa ideia. E o último, recusou ajuda. Não sei por que. É um porquê, olha só, final de período. Exclusivo, separado, com acento, professor Nasson. Por que você vai passar?